...de esporte, vamos ver. A coletiva de imprensa mais rápida de todos os tempos. O treinador do Miami Heat, Eric Spoelstra, apareceu para falar com os jornalistas antes do jogo contra o Brooklyn Nets. Parece que eles não tinham muito assunto com ele, não. Durante um amistoso na Arábia Saudita, o atacante Yasser Al-Saham conseguiu a proeza de perder esse gol. Olha só que inacreditável. Com esse ótimo trabalho, o jogador viu seu time perder de goleá e foi por 4 a 0. Um torcedor do Queen's Park Rangers, chamado Mikhail, viveu um drama nos últimos dias. O cão dele comeu os ingressos para o jogo da refrescagem contra o Derby Count, valendo a volta à primeira divisão. O atacante do time viu drama pelo Twitter e pediu ajuda da diretoria, que acabou reimprimindo o novo ticket. Alívio para Mikhail, que pôde ver o gol de Zamora no último minuto de jogo. Queen's Park Rangers 1, Derby Count 0. Com o time de volta à primeira divisão, o irmão de Mikhail resolveu limpar a barra do cão. Colocou a camisa do time no pescoço do bicho e escreveu desculpe pelo ingresso. Desculpe pelo ingresso, eu fiquei apenas animado. Imagine, Aldo, se o seu cachorrinho lá, o Fifi, a Laica, comem um ingresso. Que Fifi, que Laica. Os cachorros, animais todos que você tem na sua casa lá, de estimação, comem um ingresso assim. Você ia colocar um... um recado e aprender. O horário me impede de responder, Gabriel. Agora sim, tchau, Gabriel. O horário me impede